Estão aqui hoje para uma manifestação de polícias. Isto é um desafio às polícias inadmissível. Não se vai conseguir concentrar precisamente em frente ao Ministério da Administração Interna, que era o vosso objetivo. Não vamos nos concentrar, mas também não vai ser a PSP que nos vai dizer onde nós vamos nos concentrar. Nós próprios, sabendo o que é que aconteceu hoje, delimitámos com comens que são dos sindicatos onde iremos concentrar. Portanto, as barreiras para nós não vão ter significado, nós, nenhum. Vamos ignorá-las por completo. Quando o Maia disse à RTP que o Governo e o Ministro estão disponíveis para negociar.